Eu sei que vocês estavam com saudade dos vídeos com o Gabinho. Então da série Quem Abriu o Mais Maneiro Ganha, temos aqui... Você sempre derruba, maluco. Tem que pegar o Mais Maneiro. Esse ovinho aqui foi quase 10 conto e diz que tem um carrinho aqui dentro. Quem abriu o Mais Maneiro Ganha e quem perdeu, eu vou deixar até pro final, porque essa é a pior de todas. Vem aí, Gabinho, no Jockey Pool. Ah, perdi de novo, essa bosta. Eu tô bom no Jockey Pool ultimamente, filho. Fala. Vamos abrir essa belezura aqui que custou 9 reais, meu. Meu Deus do céu. Meu sonor quase caiu, velho. É mó satisfatório abrir esse ovinho aqui, mano. Ó. Nossa Senhora. A hora da verdade. Vamos ver o meu carrinho. É isso, galera. Apenas eu pensei que ia vir mal o negócio, mas é isso, entendeu? É um carrinho amarelo. E anda sozinho. Olha, ele anda em voltinha, que fofo. Que vem é vermelho. O Gabinho inculcou achando que todos os carrinhos eram tudo igual, então ele queria um vermelho, porque vermelho é mais bonito que amarelo. Ai, vermelho. Vermelho. Nossa, o meu é muito mais bonito. Ah, não. O meu é mais grande. Você me perdoa. O meu é mais grandão. Acaba a boca. O meu é mais grandão, velho. Você é meio torto. Mano, olha aqui. Olha aqui. O que que é a roda? Não, Gabriel. Não. Não. O meu é mais grandão. Seremos sincero, velho. O meu seria mais... Você me perdoa. Mano, vamos concordar que o meu é muito mais maneiro, velho. Olha o jeito que ele é. E ele combina com a minha toca, hein? O meu combina com a minha roupa. Ó. Tropical. Então, esse carro aqui, ele é todo esportivão. Olha o tamanho das rodas dele. Ele tem esse escapamento aqui em cima. E ele faz list. Wow. Ele bateu ali, ó. Bateu. Bateu, velho. Bateu. Agora é a hora da prenda. A gente vai pegar essas baleias ruins aqui, diluir na água e fazer um suco horrível. E o Gabinha vai beber. Eu venci. Venci. Então, galera, culinária do gosto aqui. Vamos fazer um suquinho pro nosso... Pro nosso Gabinha, né, meu? Mas eu venci. Você não venceu, não. Imagina ficar bom, mano. Olha que cordíssimo. Pra cá, então, você não dá descarga e daí a bosta fica diluindo na água. Água de bosta? É isso aí, ó. A cor disso aqui, velho. Nossa, que bom. Não sou eu que vou beber. Mas é você que perdeu. Eu que perdi. O meu carro é muito mais maneiro. Você quer uma... Boa sorte, man. Agora eu vou correr, porque senão ele vai cuspir mesmo. Ah, o que eu tô fazendo aqui?